Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu já gravei 5 vídeos pro YouTube, 5 vídeos pro YouTube, porque acabou de chegar a mercadoria e é óbvio que eu vou gravar pra vocês, não ia perder essa oportunidade, porque quando eu deixo passar, as meninas aqui trabalham igual um trator calibrado, aí que acontece, guardam, cadastram, botam no site e eu acabo não gravando pra vocês. Aconteceu isso com o Kipling, por exemplo. Então, pra não correr risco, eu já vou gravar mais um vídeo pro YouTube aqui pra vocês e como a gente tem vídeo todos os dias no canal, é mais um vídeo pra gente assistir. Já até peguei uma água porque eu tô falando hoje. Muito, Bárbara tá ali, vem Bárbara me ajudar a gravar este unboxing. Ali atrás, Gisela e Lara estão organizando o clubinho, que na data desse vídeo vai ao ar, já passou a caixa de aniversário, mas a gente começa uma nova caixa. Todo dia primeiro é um novo ciclo e esse é muito especial, essa é a caixa mais especial do ano, na minha opinião. E é isso, bora então. Já pode falar o tema, Bárbara, do... Eita, spoiler. Já pode falar o tema, Bárbara, do próximo mês, do mês de agora, né, que a gente já tá em setembro, na data desse vídeo. Acho que, calma. Você é calma, hein. Eu não falei ainda porque Bárbara está montando uma estratégia, tá estrategista. Estrategia. Ela tá estrategista. Ela fez. Pós-almoço aqui ainda, Giovana, daqui, ó. Eu tô assim, aham. Eu já gravei cinco vídeos pro pessoal hoje. Pois é, e eu tô aqui, ó. Então tu trata de entrar no modinho calibrado. Tratou calibrado, bora pro vídeo. Gente, a Bárbara já começou com esse spoiler aqui. Isso aqui eu achei uma coisinha tão de vó. Olha só que fofo. Mas eu quero. Eu quero muito. É de vó, mas eu quero. Olha só, uma tesourinha. Eu vou deixar uma no meu carro. Perfeito. Todo mundo tem um fiozinho pra cortar alguma coisa, pra cortar... Olha só que legal. Uma tesourinha de bolsa. Vamos abrir aqui pra gente ver, então. Ah, só tem rosa. Só rosa. Ah, beleza. Eu achei que ia ter... O que vende, né? Não é o verde. Ah, mas podia ter um lilás. Achei preguiçoso. Sabe que vídeos verdes também importam, né? Eu já gravei pro YouTube isso. A Bárbara tá na missão pessoal. Pessoal? Por que você não faz a campanha, seu dia de sorte, e todos os itens verdes do site entram na promoção? Giovana, essa ideia é muito boa. É, Giovana. Essa ideia é muito boa. Aí as pessoas às vezes falam assim nos comentários. Ai, mostra os bastidores de como vocês fazem campanha. Desse jeito que a gente faz campanha. Ó, então acho que semana que vem dá pra fazer ela. Tipo assim, numa terça ou quarta. Então, hoje é dia 29 de agosto. Mas esse vídeo deve ir ao ar na terça ou na quarta. Ah, então. Que já é dia primeiro ou dia dois. Aí a gente já pode ir na outra sexta. Eu gostei muito dessa ideia. Aí a gente pode lançar algumas coisas premiadas. Tipo assim... Ah, um cartão premiado, um cartão premiado. Um golden card. Isso. Ah, mas o green card é uma coisa meio americana. Não, pode ser uma folhinha de quatro... Vira a câmera, vira a câmera pra nós dois. O que aconteceu nesse vídeo de unboxing? A gente tá tendo aqui um brainstorm. É assim. O que a gente faz nossas campanhas? Que vocês pedem pra gravar. A gente tá gravando horrível aqui pra vocês. Ó, aí a gente pode fazer assim... Ah, seu dia de sorte a gente pode fazer raspadinha. É, nossa, raspadinha é muito bom. Ou senão pode fazer tipo um trevinho de quatro folhas, assim. A pessoa raspa. Tipo assim, ou um cupom. A gente tem que ver onde que faz raspadinha. Pra encomendar. Porque eu não sei fazer raspadinha. Eu acho que você não tem, professor, então talvez. Mas não sei. Então a gente pode fazer raspadinha de trevinho da sorte. Aí, cara... É isso, aguarde. A campanha vai estar lançada. Agora, olha só. Os concorrentes tudo assistem, tá? Se você ver por aí uma campanha chamada seu dia de sorte. Porque os itens vendem pela promoção. Você já sabe quem deu a ideia. Então, gente. Ó, sensacional. E só chegou um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Doze, vinte e quatro. Achei pouco, tá? Acho que vai vender muito. Mas, corre pro site, então. Porque quando esse vídeo for ao ar, isso aqui já vai estar cadastrado. É. Espero que esteja esgotada aquela. Ai, olha que lindo! 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 Mega! Lindo! Maravilhoso! Ai, meu Deus. Eu achei ele super cool. Só dá pra abrir se rasgar aqui. Olha que lindo esse grampeador. Aquele de flor é da Tris? Ou é da Tilibra? Tilibra, né? Olha que lindo! Hello, Sunshine. Eu tô totalmente com a coleção dopamina. Lindo! Aí tem esses itens. Ai, vou aproveitar. Uma tesourinha é nossa, né? Então só tem vinte e três, no caso. Ah! Só tem vinte e três. Vou aproveitar aqui pra abrir. E o legal é que ela é tipo sem ponta, né? Então ela ainda pode, a criançada pode botar no estojo. E não ocorre muito. Essa aqui é a coleção black. Olha o black. E tem a all pink. All pink não, all rosê. Olha só. Ai! Muito preso. Olha que lindo esse apontador de lá na feira. Eu achei ele tão bonito, ó. Tá vendo? Aí o que acontece com isso? O lixinho não vaza, sabe? O pozinho do apontador. Ah, olha que legal! É, aí ele fica prejinho. Aí eu acho legal, tem cinza e preto. Então não é all black. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô crítica. Você quer falar alguma coisa com o fabricante? Eu acho que eu tô expressada. Eu acho que tá... Ó, reclamou que não veio. Calma aí. A tesoura foi preguiçosa no chinilás. O preto, all black, veio cinza. Aqui, isso aqui é coleção all black? Isso aqui é cinza com black. E vem mais cinza, spoiler. Vem mais cinza do que black. Caraca, vem dois tons de cinza? É, então. Deixa eu virar câmera. É tons... É cinquenta... É tons de cinza. Vai. Ah, ó, o rosê tá certa. Olha que maravilhosa. Nossa, olha esse tomzinho. E esse aqui... Você vai ir um ao tempo e outro, né? Graças a Deus. É um equilíbrio. Olha que linda esse aqui. A pontinha tá azul, tá? Ó, a pontinha não dá pra ver direitinho. Não, mas acho que é 0,7. 0,5! Hum, vamos fazer depois do meu teste. Mas, ó, a tinta é azul. Ok? Bom, tem muita coisa pra gente ver. Muita não, não tem muita coisa, né? É o mesmo apontador. Esse aqui é da coleção Prime, não dá? Olha! Chique, hein? Chique, né, menina? Vou pegar alguma coisa aqui. Deve ser um gridzinho. Ih, já quebrou. Aqui. Ah, olha. Quebrou mesmo. Já veio quebrada. Quero ver a dona atriz trocar pra gente. Gente, eu tô... Tô nervosa hoje. Estressada. Menina, eu tô estressada, sabe por quê? Eu até contei no meu dele. Eu vou ter que entrar no Procon, porque o iPhone aqui da papelaria deu problema. Ah, você tem que enfrentar essa batalha, né? Vai, coloca aqui. Ó, mini fita com risco. Neném, vai. Olha, esse nenenzinho aqui tem 5 metros, tá? Olha só. E veio no pastelzinho. Bebezuco com 5 metros aqui nas nossas caixas semanais, o que vai bombar, né? Veio dois negocinhos. Que lindo! Ah, finalmente eu alogi, Jovó. Finalmente eu alogi. Gente, mas eu amei tudo. Tô brincando. Eu amei tudo, tá? Tá tão estranhada. Ó. Que fofo isso aqui. Muito fofo, né? Olha só, são um branquinho. Não, apesar de eu falar que eu não veio de lá, mas eu amei esse produto, tá? Vou ter um, vou botar no meu... Ó, são lavandas, tem rosas, tem... Você consegue, você entende, planta? Não, mas aqui temos. Talvez, ó. Olha isso daqui, que neném. Não tem lavanda, não. Isso aqui não é lavanda, não? É tulipa. Tulipa? Ó, eu perreio. É, olha, tulipas. Imagina se você pega isso daqui, aí você coloca na beiradinha do caderno, assim, uma graça. Ai, fofo, Holandia. Amei. E assim, holográficos. Foi só um desse? Ah, não, tem dois. Tem dois, graças a Deus, né? Apontador de ursinho. Que combina com a colinha de ursinho, ó. Oh, que baby! Que baby saura isso aqui. Baby saura é a Helena, né? Olha só! Ela é um baby saura também. Que linda! Lindíssima, fofinha. Amei. Ursinho, eles estão mostrando bastante coisa de ursinho, né? É, então pra finalizar é só isso agora, né? Vamos abrir aqui pra gente ver. Depois, compre a nota e fazer o cadastro. Tcharam! Ah, muito lindo! Baby, baby, muito baby! Oi, gente! Oi! Oi, galera! Oi, tudo bem? Parece Helena. O apontador é aqui na cabeça. Parece Helena. Parece Helena? A pancinha é igual aqui, ó. É, fofo, chico. Gostosa. Dá tchau, Helena. Ela vai dar tchau. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham saído. Desculpa que eu tô estressando. Quinta-feira são difíceis. Um plus. Olha aqui. Fala dela. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Praticidade. Isso aí é o objeto da mulher moderna. Não, esse aqui vai ter. Igual a colinha. Precisa do carro. Precisa do carro. Isso, mini estilete, a cola, em bastão. Tudo solução pra vida. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Só qualquer coisa. Beijos e até amanhã. Tchau. Tchau.